Vereador Rostam Paraíba, o senhor está cobrando da mesa diretora da Câmara de Campina Grande que efetivamente coloque para ser votado os projetos pendentes há vários dias? Tem que ter os projetos aqui dos vereadores, da casa, tem o executivo e a gente tem que botar para votar. O que for necessário, que é de bom tamanho para os anseios da cidade, que a população saiba que os vereadores estão votando aqui na casa porque tem que ter transparência. Então eu vim hoje na tribuna para cobrar que a gente vote nos projetos que estão aqui na pauta. E por que não estão sendo votados? Porque tem que ter coro, né? Os vereadores têm que vir presentes, tem muitos vereadores que ficam online e quando você está online, de repente a internet pode cair e você sai do sistema. Então é bom quando você vota presencialmente. Eu venho todos os dias aqui para casa trabalhar presencialmente. Eu não gosto de fazer nada online, porque por conta da internet onde cai e você não pode ficar por trás de uma câmara, né? E sendo online, eu gosto de ficar presencial. O senhor acha que devia ter corte de ponto para os faltosos? Não, aí tem que ser a maioria votar sobre isso. Mas sempre tem a justificativa de ausência, de quem não pôde vir, quem vai para resolver alguma coisa no médico ou seu problema de saúde. Essa parte aí eu não posso falar. E aí E aí